Vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, a Organização Mundial da Saúde está preocupada e com muita razão em função do aumento do número de casos de Covid-19 entre os povos indígenas nas Américas. Segundo a entidade, até o início de julho, mais de 2 mil indígenas morreram por causa da doença e mais de 70 mil foram infectados. De fato, é uma situação mais do que preocupante, não, Wagner? Uma dúvida, Glauco. Nós temos que acompanhar isso com muita atenção, porque nós podemos estar diante de um massacre. Alguém usou recentemente a palavra genocídio, mas de qualquer modo, é uma situação muito preocupante. E o caso brasileiro, infelizmente, Glauco, ele acaba sendo o grande protagonista negativo nesse processo. Nós temos, para você ter uma ideia, desde 2011, um protocolo de ação conjunta, de cooperação com a Organização Panamericana de Saúde, que, na verdade, fortaleceu a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E esse protocolo criou o chamado Distrito Sanitário Especiais Indígenas, são 34 que estão dispersos pelo país, e que deve receber, então, aportes numa cooperação entre a Organização Panamericana de Saúde e o governo federal. E, lamentavelmente, a parte nossa não tem sido cumprida a contento. E um dos momentos mais críticos foi justamente agora, no começo de julho, quando o presidente não... Ele vetou, na verdade, o apoio, a ajuda aos povos indígenas, coisas como, por exemplo, acesso à água potável. Nós sabemos que, infelizmente, grande parte dos rios, especialmente que estão na Amazônia, Glauco, eles estão já contaminados. E é necessário, sim, oferecer água de qualidade. Ele também não quis oferecer acesso à internet, no momento como hoje nós temos o isolamento social, principalmente, a necessidade de ter acesso à internet. Enfim, nós estamos assistindo, lamentavelmente, uma afronta aos direitos dos povos indígenas, dos povos originários, e que, de alguma maneira, também, tem repercussões nas questões ambientais. Nós sabemos que são esses povos, com o seu estilo de vida singular, que faz com que eles mantenham os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais, que são necessários à nossa própria organização. Então, é um duplo suicídio. Na verdade, é a morte agora dos povos indígenas, infelizmente, e, no curto e médio prazo, também, esse estilo de vida acaba, por ser afetado, afetando também a nossa própria condição de ser no mundo. É, de fato, muita miopia, muita ignorância, infelizmente, que a gente tem assistido, na condição das políticas indígenas no Brasil, atualmente. Infelizmente, né, Wagner? A gente paga hoje, e as comunidades indígenas, também a população mais vulnerável, acaba pagando pelo que foi feito antes da pandemia. Nós conversamos aqui, já, em algumas ocasiões, a respeito do desmonte, justamente, que vinha sendo feito ali na SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E, hoje, nós temos boletins, inclusive, mostrando ali que tem um óbito em determinada aldeia, mas que já se sabe que são 10. Temos, também, ali, divergência em relação ao número de infectados. Ou seja, essa desestruturação que houve antes, agora, infelizmente, está fazendo a diferença para o lado ruim. Não há dúvida, Glauco. Isso vem com grande ênfase desde o ano passado, né? Eu mesmo tive a oportunidade, quando fiz o relato do nosso, como rendeu aquele trabalho de campo, aquela expedição científica, né? Nós já vimos, naquele momento, em maio do ano passado, especialmente anomames, né, perambulando, meio que sem destino, pela Amazônia. E eles acabavam sendo abrigados, né, pelas populações locais, pelas comunidades locais, que, de algum modo, se solidarizavam, cresceram algum tipo de trabalho em troca de alimento, basicamente. Então, esse desmonte, ele vem já de algum tempo e, agora, afeta drasticamente os povos originários, já que nós estamos falando de uma contaminação de uma doença com tudo que já se sabe dela e que, ao pegar povos vulneráveis, tem ainda um impacto mais grave. Mas o que eu quero alertar é que esse impacto vai nos afetar também, porque diminuir a população indígena é diminuir a capacidade de oferecer serviços ambientais e ecossistemas que os povos originários, que as terras indígenas, como já está comprovado, nós falamos disso já algumas vezes, são nessas terras indígenas que a conservação ambiental é mais eficiente até que nas próprias unidades de conservação. Então, nós estamos, na verdade, também nos atingindo quando achamos que estão lá, longe, afastados, não tem nada disso, ao contrário. Ofender os indígenas hoje é, no médio prazo, afetar a nossa própria condição de ser no mundo. Isso, os povos da floresta, na verdade, Wagner, que são os grandes responsáveis pela preservação do meio ambiente, as comunidades indígenas, também a gente tem nas reservas extrativistas ali, as pessoas que vivem disso, que às vezes não têm o apoio do Estado justamente para conseguir desenvolver sua atividade econômica e preservar a floresta ao mesmo tempo. Mas quando a gente vê isso também, Wagner, a gente vê uma falta de apoio do Estado muito grande e, por mais, não só do governo federal, mas também de outras instâncias e do próprio poder judiciário, dos poderes do Estado de uma forma geral, você vê uma solução nisso somente a gente apelando para a comunidade internacional, ou seja, a pressão vai ter que vir de fora para darmos mais atenção para as comunidades indígenas, para a sua situação e para a própria preservação do meio ambiente, que, como você disse, está relacionado ao modo de vida dessas comunidades? Eu estou de acordo, Glauco, veja, é importante você recuperar os povos da floresta. Nós temos aí, desde os anos 80, uma articulação que envolvia, naquele momento, os seringueiros, por meio de Chico Mendes, ribeirinhos, povos originários, quilombolas, e que acabou gerando um novo paradigma de analisarmos a questão ambiental, que é o famoso socioambientalismo, que foi consagrado no ano 92. E de lá para cá, por meio das convenções internacionais de meio ambiente, das redes de pesquisa que nós temos hoje, da informação que é veiculada em tempo real pela internet, de fato, a divulgação e o apelo, o apoio internacional, acaba sendo muito importante. Inclusive com implicações econômicas. Nós já comentamos aqui também que grupos de investidores, por duas vezes desse ano, já encaminharam documentos ao governo, dizendo, olha, se vocês não cuidarem das questões ambientais, nós vamos deixar de investir no Brasil. Ou seja, vamos ter menos capacidade de investimento, no momento de economia já frasalizada, e sabemos que, infelizmente, o Brasil não tem poupança interna para investir. Então é necessário, pelo menos na quantidade que deveríamos, é necessário ainda contar com esse apoio internacional. Esse é, de fato, uma maneira de pressão. Também é possível divulgar esse tipo de problema, junto às redes de pesquisas internacionais, com congressos, com eventos, já que hoje todos nós trabalhamos de maneira integrada, coordenados, inclusive, o que é muito interessante. A produção científica hoje se faz em rede, você não tem um núcleo isolado. E tudo isso permite, então, a vinculação rápida da informação e denúncias. Agora, é preciso ir além da denúncia, é preciso ser solidário também com os povos originários aqui no Brasil, e, do meu ponto de vista, pensar em ações mais objetivas, que passam desde ações solidárias, no primeiro momento, até ações junto ao Congresso, para que a gente possa, mais uma vez, pautar essa questão lá e promover ajustes. Infelizmente, o Congresso hoje é conservador. Ontem, nós aprovamos o Fundeb, enfim, algo importante, mas, em geral, o Congresso tem sido muito conservador e pouco afeito às questões indígenas, lamentavelmente. É uma desatenção, na verdade, total, por parte do Estado como um todo, Wagner. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.